Olá, eu sou a Marcia Luz e quero dar boas-vindas ao primeiro Congresso Mundial da Gratidão Online. Eu estou muito feliz porque de alguma maneira você conseguiu encontrar essa página. Nesse congresso você vai ter acesso gratuito a 30 incríveis palestrantes. Na verdade, muito mais do que isso, 30 incríveis seres humanos que vão dividir as suas histórias e lutas pessoais mostrando como eles usaram o poder da gratidão não apenas para superar dificuldades e pontos fracos nas suas vidas, não. Mas também como aprenderam a usar a gratidão diariamente para ficarem mais positivos, ter mais energia, menos estresse e mais resultados. Nós começaremos no dia 17 de outubro. Anota aí na sua agenda. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever gratuitamente agora colocando seu nome e seu e-mail aqui nessa página e eu vou te enviar o link das palestras a partir do dia 17 de outubro. Por hora, receba com carinho o e-book que eu preparei para você. O nome desse e-book é Gratidão. 101 motivos para agradecer. O e-book será enviado para o seu e-mail, para esse e-mail que você vai cadastrar aqui na página agora assim que você fizer o seu cadastro. Eu estou realmente muito feliz por ter você aqui. Tenha um ótimo dia e aceite a minha gratidão.